Luma, meu abacatezinho maduro e inteligente Ai, queria um abacate Enfim Qual erro eu não devo cometer ou dever evitar na C4? Um, esquecer de inserir conectivos E dois, se preocupar muito em não repetir as palavras do tema Da frase temática São o que a gente chama de palavras-chave, né? Então assim, meu amor Quando você aprendeu repetição na escola Você aprendeu repetição de forma geral Tipo, repetição é ruim Só que a repetição é um recurso coesivo, tá? Então repetição não é sempre ruim Qual repetição que é boa na redação do Enem? É das palavras-chave Qual repetição que é ruim? Qualquer outra palavra Então, as palavras-chave, as palavras do tema Elas vão ser repetidas Só que sem excessos Como é que o corretor do Enem Ele vai olhar se essa repetição aqui tá boa? O que ele quer ver na tua redação? Você pode repetir Mas você tem que intercalar com outras opções Peraí, aí Você tem que intercalar com outras opções Por exemplo Usou palavra-chave do tema Palavra-chave A próxima vez Você retoma usando a palavra problema Tipo, esse problema Usou palavra-chave do tema Sedentarismo Depois você vai usar tal questão Usou palavra-chave do tema Depois você vai pôr a problemática Entendeu? Isso em cada parágrafo Então, o ideal é que você usa as palavras-chave do tema Uma vez em cada parágrafo No 4 Idem Tá? Mas de forma alternada Se você usa Palavra-chave do tema Palavra-chave do tema Palavra-chave do tema Vai dar problema Você não vai tirar a nota máxima da competência 4 Tá? Mas se você usa a palavra-chave do tema Depois é esse problema Palavra-chave do tema Tal questão Palavra-chave do tema A problemática, por exemplo Tá vendo que aqui tá de forma alternada? Alternada, ó Alternada Mas tá tudo bem Eu uso sempre as palavras-chave do tema E eu nunca tirei menos de 200 na competência 4 Como eu já te falei Então, por exemplo Sei lá Discurso de ódio nas redes sociais Putz, difícil ter um sinônimo, né? Pra discurso de ódio Vamos ver como é que deu esse rolê Então aqui eu usei A internet muitas vezes incita nas pessoas discursos de ódio Então tá aqui Primeiramente percebe-se o individualismo como causa do problema Muitas pessoas julgam e condenam outras pessoas Uma análise... Então aqui eu coloquei Julgam e condenam outras pessoas Foi a minha forma de falar discurso de ódio O problema Agressão nas redes sociais Agressores Pra retomar o tema Discurso de ódio virtual Foi assim que eu fiz Tá vendo? Se eu coloco discurso de ódio E não coloco problema Da próxima vez Isso vai dar ruim Tá? Então Só tomar esse cuidado Muito simples, gente De verdade Muito simples mesmo Um beijo Um abraço apertado e quentinho Na fada da redação Tô suando aqui Eu já fiz o meu cardio de hoje De tanto que eu me mexi nessa cadeira Um beijo no seu coração É nóis Tchau Tchau